Fala galera, estamos aqui de tiranossauro Rex do Pleistolic Planet e já tem um espinossauro gritando. Vou mandar ameaça pra ele. Ih rapaz, ó o espino respondeu com ameaça, já vamos ter uma batalha épica aqui. Eita nossa, será que estão filmando a gente pro documentário? Ó, ele tá bem ali ó, e eu acho que, ah eu acho que tá com um ninho, não sei se é dele na verdade, porque eu tinha visto o espino pra lá perto do teire. Vou mandar uma ameaça aqui ó, vamos ver, respondeu, beleza. É, eu acho que não é o ninho do espino, não, não é o ninho do espino. E ele foi correndo ali pra água, e agora atravessou pro outro lado, vou mandar mais uma ameaça. Vamos ver, tem um teire ali, de repente posso tentar caçar o teire. O espino já tá do outro lado, vai ser difícil. Tá, vamos deixar ele ali então. Vou ameaçar esse teire aqui ó. Ó, o espino voltou. Opa, voltou, mas não ameaça né. Vou mandar mais um grito aqui ó. Nossa, ah ele ia vir velho e parou. Vamos pegar ele então, foi. E agora? Mordi. Quebrei a perna, quebrei. Aqui ó, toma. Beleza, já dei duas mordidas. Vamos lá, vamos girar. O espino já tá todo machucado. Aqui mais uma, beleza. Vamos passar. Vou mandar mais um grito de ameaça. E eu tô ficando bem machucado agora. Foi, beleza. Aí ó, mais uma. E outra. Tranquilo. Agora pra finalizar eu acho. Vamos ver. Beleza, já dei duas mordidas. O problema é que eu tô com três de sangramento. E vai ser complicado se a gente não acabar com ele logo. Tá, vamos girar aqui. Ele tá tentando ó. Já mandei duas mordidas de novo. Caraca, não cai esse espino. Em breve eu que vou cair aqui. Beleza? Acabei com ele. Aê galera, conseguimos. Meus parabéns. Meus parabéns. Meus parabéns. Meus parabéns. Mandar o grito aqui. Beleza. Saímos bastante feridos, né? Foi uma batalha muito boa contra esse espinossauro. E sim, eu vou deitar. Calma galera, calma. Ainda não tô completamente machucado. Foi uma batalha muito boa. Vamos ficar aqui com essa carcaça agora. Vamos ficar se alimentando e depois a gente dá uma banda, né? Depois que terminar com ela. Eu tava pensando aqui ó. Se aquele ninho realmente não é de espino. O que eu acho que realmente não é. Eu acho que é de tere de repente. Porque o cara tava mais ou menos por aqui. Depois se afastou quando viu a gente. E eu escutei alguma coisa aqui do lado. Ué? Ah, é um velo. Olha lá correndo ele ó. O cara veio aqui do nosso lado e ameaçou, velho. Enfim. Olha as marcas de batalha aqui que a gente tem. Não foi contra o Triceratops, mas foi algo bem mais perigoso. Pelo menos o espino pode ser mais perigoso que um trike, né? Décadas lutando com encuraçados deixaram cicatrizes em seu corpo. Tá, eu vou me levantar aqui rapidão. Eu vou dar algumas mordidas aqui. Só pra, né? Ficar um pouquinho 100% que a gente vai precisar. Deixar ali pelo menos um pouco acima da metade. Porque eu já tava ficando com muita fome. E se a gente tomar dano de fome não vai ser legal, né? Opa, deita, 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 deita. Calma, deita. Aí ó. Beleza, agora a gente vai ficar quietinho aqui. Bem no silêncio. Esses novos ferimentos são mais graves. E eu acho que eu tô vendo até daqui. Eu não sei se é um cerato ou um alossauro. Vocês tão enxergando lá, deitado? Não dá pra ver direito. Mas quando eu tava vindo aqui, eu vi que tinha algo deitado ali. Mas aí eu quis caçar esse espino aqui, né? Uh, ele foi embora. Ih, rapá. Será que foi em busca da manada dele? Mas enfim, tem ali um carnívoro. Então vamos ficar de olho. Acabaram de chegar aqui dois espinossauros. Estão ali até afugentando o Tere e o Shanti. Nossa. Eu acho que não é uma boa ideia a gente ficar por aqui. A minha carcaça já acabou também. Vamos deixar eles lá. Vamos sair. Porque tá mais ou menos perigosa essa região. A gente tá bem machucado. Então uma batalha direta contra eles vai ser muito complicada. É verdade. Então vamos apenas ir embora, né? Entrar aí no meio da floresta. E aí eu já aproveito, deito e me curo um pouquinho. E olha só. Eu acabei de encontrar um estegossauro. Lá tá ele, ó. Tá vindo. Tá vindo bem na manha, aliás. Vamos aproveitar e tentar dar um ataque surpresa. Já tava cansado de sobreviver só de Eurodromeus e Avaceratops. Agora a gente vai ter uma carcaça se a gente conseguir eliminá-lo, claro. Vamos ver se ele vai passar por aqui ou por trás. Olha só, ele não me viu ainda. Ele tá dando um grito. Será que tem outro estego por aqui? Não sei. Vamos dar um ataque surpresa. Ó. Estão bem de boa. Ah, ele vai cruzar muito longe, velho. E eu acho que ele me viu. Não, não viu ainda. Ele tá olhando pra cá. Não, ele não viu, não. Tem muita árvore na nossa frente. Árvores. Aqui, ó. Estamos bem pertos agora. Ah, ele me viu já. Já era. Vambora, vamos pra cima. Foi. Ok. Ah. Saiu correndo na hora errada, amigão. Vou mandar ameaça pra ele. Pronto. Beleza? Já dei um grito aqui. Calma. Vamos tentar pegar um ângulo aqui que a gente não sofra com a rabada dele. Vou tentar pelo menos dar uma double mordida aqui. Olha, dei um grito. Nossa, ele é bom, velho. Tá toda hora com o rabo virado pra mim. Então ele é? É. Mas vamos lá. Vamos pegar aqui um ângulo. Calma. Foi. Aí. Toma. Acertei. Beleza. Pegou levemente em mim. Vamos tentar mais uma vez. Ó, tá bem ferido. Tá mandando socorro já. E o Velociraptor aqui atrás não para de gritar. Eu vou tentar finalizar ele agora. Vamos lá. Ele tá dando uns gritos a mais. Beleza. Calma. Eu vou tentar finalizar ele agora. Vamos lá. Só esperar aqui um ângulo perfeito. E a gente vai pra cima. Quase. Tentou me acertar. Foi. É agora. Aí, ó. Pronto. Consegui. Aí. Ih, rapaz. Mandei ameaça. Caraca, do nada apareceu um Rex aqui, velho. Um estranho. Ih, ele se agachou. Nossa, ele ia me caçar. Manda amizade. Vamos ver. Ah, mandou amizade. Nossa, que susto na moral, velho. Que susto que eu tomei. Amigo. Eu não sei se eu confio nele ou não. Do nada apareceu atrás de mim. E aí? Eu sou uma fêmea. Só pra lembrar. Ah, mandou uma dancinha. Tá. Sério, mas eu tô muito suspeitando. Vamos dar mais uma amizade. Caraca, dois Rex se encarando aqui. Bom, eu tô ferido. Eu vou ter que deitar. Ah, tá vindo aqui comer. Beleza. Caraca, que susto. Sério, velho. Do nada atrás da gente um Tiranossauro. O outro Rex. Calma, Rex. Amigo. Não precisamos batalhar. Tá, deitou. Então, pelo que parece, tá de boa. Ah, mal paz. Ainda não anoiteceu. E eu tô vendo daqui um Xantungossauro. Eu tava escutando os gritos dele de longe. E acredito eu que esse aí deve estar indo em direção àquele outro Xant. Que tá lá no lago. E o cara aqui tá junto com nós. Pelo que parece, é brother mesmo. Eu não sei se é uma fêmea ou um macho. Não consegui identificar. E tá agachado aqui, olhando. Ó, o Xant vai passar ali. Mandou ameaça. Calma aí, Rex. Tô com muito encerramento. Mas acredito eu que vai passar logo. E o Xant tá vindo pra cá, velho. Vou ter que me levantar, será? Ele tá mandando ameaça. Vamos dar amizade aqui, ó. Meio nervoso esse Rex. Ó, o Xant gritou. Mandar aqui uma amizadezinha. Eu acho que o Xant tá vindo aqui de curioso. Mas eu não sei. Ó, vou agachar. Sai. Ó, mandei ameaça, ó. Sai de perto. É, tá indo embora. Beleza. Ó, o outro foi, cara. Que isso? Calma. Que isso? Eu falei que era meio agressivo. Ah, saiu correndo, ó. Isso que dá a curiosidade aí, Xant. Isso que dá. Ó, foi embora. Eu vou mandar mais uma amizade. Se ele vier, a gente vai pra cima. Ó, foi embora. O Rex foi lá assustar. Esse Rex aqui é meio nervoso. Pelo que deu pra ver. Tá, foi embora agora. Beleza. O bom é que a gente não tá mais com sangramento, né? Então, tá tranquilo. Vamos comer aqui a carcaça do esteguinho. E depois a gente vai embora. Já está de noite aqui. Eu e meu brother aqui. O brother. Sister. Estamos avançando durante a noite. Estamos indo em direção à cratera. E a gente vai ficando por aqui, né? Tivemos altas caçadas. Altas batalhas. Foi muito divertido. Da amizade aqui novamente. Tá me seguindo aqui o meliante. Vamos indo, né? Espero que você tenha gostado. Não esqueça de deixar seu likezão. Principalmente vários sininhos. E quem sabe aí no futuro a gente tenha filhotes aqui, né? Se for macho. Então valeu. Muito obrigado. Até mais e tchau. Fui. Vivendo aqui, né? Numa vida nômade. No caso. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Legenda por Sônia Ruberti